Porque se fechar aqui também, quem vai reinar na cidade vai ser o diabo. Não vai mandar não, padre. Não vai mandar porque nós servimos a Deus. Bem, nós vamos direto ao município de Lidianópolis, onde há uma polêmica entre o padre e o prefeito. O padre lá do município de Lidianópolis é o padre Adenilson. A informação é que o padre utilizou uma missa dominical, a missa do final de semana, e nessa missa ele teceu críticas ao prefeito, o prefeito que foi chamado de ditador e que o padre disse em verdade ao dizer que o decreto estadual que foi editado com o toque de recolher e fechamento do comércio e também a proibição de missas ou a limitação de missas é do município, é da Câmara de Vereadores. Segundo o prefeito, esse decreto não é do município, é do governo estadual. Vamos entender um pouco aí dessa polêmica. Primeiro, ouvindo as afirmações que foram feitas pelo padre no município de Lidianópolis. Nós disponibilizamos o salão paroquial dentro do salão e na parte do fundo do salão que é coberto para as missas tanto do sábado quanto do domingo. Porém, devido ao toque de recolher, a missa sábado próximo será às sete horas da noite, a partir de agora. Porque o toque de recolher, a sirene do campo de concentração, passa às oito horas da noite. Então, por isso, nós temos missa às sete horas. Aquelas pessoas que têm dificuldade de participar da missa às sete horas da noite no sábado, devido ao trabalho ou alguma outra coisa, eu peço que conversem com o executivo e com o legislativo do município. Porque a mim não foi convidado a conversar sobre isto. Foi determinado de forma ditatorial, de ditador. Eu não fui convidado, não fui ao menos escutado sobre este horário de recolher com relação à igreja. Então, os senhores e as senhoras que não podem participar, devido ao trabalho ou alguma coisa, da missa às sete horas no sábado, nós temos o domingo, nove horas da manhã. Caso não possa, no domingo também, converse com o prefeito ou com os vereadores, que os senhores e as senhoras elegeram. E vamos continuar rezando as nossas missas, porque se fechar aqui também, quem vai reinar na cidade vai ser o diabo. Vamos ouvir agora o outro lado. O prefeito de Lidianópolis, Adalto Mandu, depois dessa missa, no dia 6 de março de 2021, ele também fez um pronunciamento. Veja o que disse o prefeito. Olá pessoal, esse vídeo eu estou fazendo aí, direcionado com muito respeito aos nossos irmãos católicos. Hoje é o dia 6 de março, para fazer um esclarecimento sobre a missa hoje, onde o padre Denilson usou um comentário maldoso e mentiroso sobre o decreto e também a falta de conhecimento do decreto. Eu quero passar para todos vocês que no dia 26 de fevereiro, às 15h44, eu liguei para o celular do padre, onde eu não consegui falar com ele, mas a ligação está aí no celular dele. No dia 27, às 9h57, eu consegui falar com o padre, onde eu falei do decreto estadual, como eu fiz para todos os pastores, eu liguei também para o padre e avisei que esse decreto estadual estaria lá com algumas normas e o toque de recolher a partir das 20h. Até falei que teria que mudar o horário das missas. E ele falou que naquela semana não teria problema, porque ele ia seguir uma recomendação do bispo e fazendo só da forma online. Então, o padre sabia sim do decreto. E esse decreto, padre, ele foi feito dia 26 de fevereiro, com vigor dia 27, até o dia 8. Então, o senhor sabia. E outra coisa, esse decreto não foi feito pelo prefeito, nem também foi feito pelos vereadores, onde o senhor mandou a população cobrar nós lá, que nos elegeu. Então, não foi feito por nós. Na palavra do senhor também, ele usou, do padre, ele usou o que me chamou de ditador. Padre, eu não sou ditador. Eu sou um cristão, onde eu respeito todas as pessoas, todas as igrejas, e onde eu tenho diálogo com todos os pastores, inclusive com o senhor, padre. Sempre estivemos dialogando, sempre buscando ali soluções para a nossa comunidade. Então, assim, em momento algum, eu ditei alguma coisa. Então, se nós estamos cumprindo esse toque de recolher, é pelo decreto do governo do estado. E o padre fala ali uma frase no final, que deixa a gente bastante triste. Fala-se, quando não tiver mais missa, se for desse jeito aí, o diabo que vai mandar na cidade. Não vai mandar não, padre. Não vai mandar para que nós servimos a Deus, tá? Enquanto Lidianópolis é do senhor Jesus Cristo. Então, jamais o diabo vai mandar na cidade, né? Enquanto existir a verdade, ele jamais mandará. Pessoal, eu tinha que prestar esse esclarecimento para vocês, tá? Eu peço perdão aí se eu ofendi alguns, mas simplesmente eu tenho que defender a verdade. E a verdade sempre prevalecerá. Deus abençoe a todos. Aí as informações, então, e um pouco do que foi essa polêmica que deve dar o que falar no município de Lidianópolis. Porque se fechar aqui também, quem vai reinar na cidade vai ser o diabo.